Eduardo Rodrigues, a garantia de apenas dois anos da DAFRA, NH300, frente aos quatro anos da DAFRA, da Yamaha, por exemplo, pode ser vista como uma falta de confiança na DAFRA do próprio produto ou pode ser visto como uma vantagem? Eduardo, a sua pergunta é muito boa e é uma oportunidade de eu falar algumas coisas que eu preciso mudar meu ponto, tá? Eu sou uma pessoa que eu sempre estou ouvindo vocês e outras pessoas e eu estou em constante aperfeiçoamento, aprendizado e o que eu penso hoje em relação a algumas coisas, eu posso mudar meu pensamento no futuro, como eu já mudei em relação a R15, que no início eu pensei assim, com essa moto não serve para nada, e vocês me mostraram, não, ela serve sim, a forma da gente acessar uma moto esportiva legal, de entrada, aí eu, poxa, a galera tem razão, Nesse caso, a unanimidade acertou, e eu não posso simplesmente dizer, não, eu sou solda, eu não posso mudar o meu pensamento. Então, Eduardo, existem situações de que os dois anos de garantia de uma DAFRA perante os quatro da Yamaha, eles não, não quer dizer que a marca não confia no seu produto, não é isso, mas é o seu poder de manter esta garantia, ou seja, é o quanto essa marca, ela acha que ela pode manter essa garantia no seu potencial aqui no Brasil, ou seja, o seu porte. E, claro, para o cliente, o cliente ele vai entender, e esse é o diferencial, bom, a Yamaha me dá quatro anos de garantia, três, quatro anos eu vou para a Yamaha, e aí a DAFRA perde, mas se a DAFRA, ela se colocar com três, quatro anos junto à Yamaha, ela vai ter uma vantagem competitiva, então, não quer dizer que a marca, antes eu pensava assim, né, pô, a marca que oferece mais garantia, ela confia no próprio taco, a marca, e eu vou dar um exemplo, para a gente fechar esse raciocínio, e a marca que dá menos garantia, ela provavelmente não confia no seu produto. Eu hoje, tendo uma visão mais de mercado, eu entendo que é o que a marca quer gastar no seu plano de negócio, é o que a marca está afim de ter como custo operacional. Isso queima a marca, tá? Não estou dizendo que isso é bom, não. Por exemplo, Shinerai, ela tem que mudar, é o meu pensamento, tá? Shinerai é meu patrocinador, com muito orgulho, mas eu penso, eu, a minha opinião, é que eu penso que a Shinerai, ela, neste momento de virada, que vai ser 2024, vai ser um ano de virada para a Shinerai, galera. A Shinerai já está em terceira colocação no Brasil, terceira colocação, e ela vai trazer produtos que vocês nunca viram a Shinerai trabalhar, tá? Produtos muito melhores, com qualidade muito, muito superior, produtos com injeção eletrônica, porque agora vai ser uma realidade para a Shinerai, e produtos que vocês nunca viram no catálogo da Shinerai. Então vai ser uma grande virada da marca para o Brasil, no Brasil. Então ela vai ter que mudar o seu plano de garantia, que hoje é de 90 dias. Então ela vai ter que mudar. Se ela quer dar um passo de grande mudança, ela vai ter que mudar seus processos. Então assim como a Dafra, talvez ela pense, não, vamos aumentar aí de dois para três, ou de dois para quatro, para ela poder dar um alcance maior aos seus produtos. Isso eu vejo como uma estratégia de negócio, eu não vejo como uma falta de confiança nos seus produtos. Eu não sou contra quem pensa o contrário, tá? Eu entendo perfeitamente quem não concorda comigo, e está tudo certo, gente, de coração mesmo. Eu super estou de acordo aí com quem diz, Chicão, não concordo com você. Está tudo certo, gente. Eu entendo você. Eu entendo você que diz, não, a marca não confia no próprio taco, tá? Mas eu vou... E aqui é o debate, tá, gente? Aqui eu estou dando a minha ideia, não como a verdade absoluta, mas para provocá-los, para vocês começarem a refletir, falar, eu concordo com isso que ele disse, mas eu não concordo com isso que ele disse. Beleza? Mas eu não estou questionando, dizendo que é a minha verdade absoluta, porque eu sei que muita gente não concorda, e eu... Está tudo certo, gente, porque eu também pensava assim. E eu vou dar um exemplo agora, que para mim foi o diferencial, uma empresa aqui do Brasil, e que foi um baita diferencial para eu entender que não é falta de confiança no taco, do produto, mas sim uma estratégia do negócio, custo operacional. Porque, gente, quanto maior a garantia que você dá, maior o custo operacional dessa empresa, porque ela vai ter que cobrir 3, 4 anos de produto, do produto em si, e gera muitos custos nisso aí, tá? Gera, tá, gente? Por mais que vocês pensem que não. A gente sabe que a maioria dessas montadoras, elas sempre inventam alguma questão de... Ela é o clássico má utilização, né? É o clássico de todas as montadoras. Mas teve uma aqui no Brasil que me fez pensar o diferente. E foram vocês, novamente, como a R15, vocês me fizeram mudar o pensamento, novamente foram os inscritos que me fizeram refletir e mudar o meu pensamento de pelo menos uma década. Uma década que eu pensava assim também. Empresa que oferece pouca garantia, não confia no seu produto. É a J. Toledo. A J. Toledo. Por mais de uma década, eu acreditava que a J. Toledo, ela não acreditava, não confiava no seu produto. Por mais de... E por toda a história da J. T. Z. E, gente, eu não tô falando isso aqui pra agradar a J. Toledo ou a J. T. Z, não, tá? Isso não é pra agradar. Mas é um ponto que vocês precisam ter uma reflexão, tá? Cada um concorda ou não. Um de vocês, ou alguns de vocês, me falaram assim, e eu disse... E até pouco tempo, se vocês olharam alguns vídeos, eu falo, cara, eu não vou pegar a Vestron. Olha que eu já falei isso várias vezes. Eu tenho a Vestron, tá? Mas eu sempre reclamei. Cara, que absurdo. Eu comprei a Vestron 650, ela só teve um ano de garantia. Eu comprei uma Harley Davidson, só tinha um ano de garantia. Que absurdo. Aí você compra uma Honda, você tem três anos de garantia. Você compra uma BMW, você tem três anos de garantia com guincho e o baralho. E a Suzuki J. Toledo, um ano de garantia. Que absurdo, velho. Que absurdo. Absurdo. Aí vocês falaram assim pra mim, mas não quebra. Mas não quebra. O Joca, o João, João Toledo, ele faz isso porque ele sabe que o produto dele não quebra. E é o negócio dele. Vocês me falaram isso. Eu li vários comentários de inscritos falando isso. E eu parei, refleti. E eu só entendi isso depois que eu comprei a minha Vestron zero quilômetro. depois de quatro anos como proprietário da Vestron 650. A minha moto nunca quebrou. Nunca. Nunca. Nunca deu um problema elétrico. Nunca deu um... Nada. Se é que é nada, nada. Não quebra. E a minha Harley Davidson, com menos de um ano, deu um problema no painel dela. Quebrou o painel. Queimou. Só que a Harley Davidson, ela prontamente nem me perguntou nada. Ela foi lá e trocou. Ó, percebemos que teve um problema no painel, na parte elétrica, e nós trocamos em garantia. Mas deu. Deu pau. Por quê? Porque não é japonesa. E eu tenho certeza que outros proprietários de motos europeias, americanas, motos coreanas, motos de qualquer outra... chinesas, de qualquer outra nacionalidade que não seja japonesa, sabe do que eu tô falando. vai dar algum BO em algum momento. A moto é ruim? Não. Mas vai dar um problema. Quando você vai pra moto japonesa, isso é diferente. É muito diferente. O controle de qualidade dos caras é diferente. Por isso que quando a gente vê uma Yamaha perdendo a qualidade, a gente já olha assim, velho, tá alguma coisa errada. Então quando a gente fala de J. Toledo, é que ele sabe que não vai ter problema. Então por que que ele vai... Gente, é uma estratégia de mercado. Eu não tô dizendo se é certo ou se é errado. Mas eu só fui entender isso depois de quatro anos como proprietário de uma Suzuki tirada zero quilômetro. Eu nunca tive problema. Então eu entendi. Não gosto de um ano só de garantia. Eu acho que é pouco. Mas hoje eu entendo. Então, por que vocês me mostraram isso? O argumento de muitos de vocês, mas não quebra. Tem um ano de garantia, mas não quebra. Você não vai ter dor de cabeça depois. Então o João, ele sabe disso. Ele sabe que o índice de... Não é nem recall, mas de problemas de construção, de quebra, não passa de um ano. Essas motos da Suzuki, gente, Suzuki não quebra. Eu já fui proprietário de diversas Suzuki's. Todas usadas. A minha primeira Suzuki... Na realidade, a minha primeira moto zero quilômetro eu tirei com 40 anos e uma vez Tron 650. Suzuki. Mas eu tive várias Suzuki's. Várias. De todos os estilos que vocês imaginarem. Todas usadas. Nenhuma quebrou. Nenhuma. Nunca parei na rua. Nenhuma moto minha Suzuki. Eu tive pane no meio da rua. Nada. Então assim, o troço não quebra. Então o João, ele tem 30 anos de Suzuki aqui no Brasil. Ele sabe. Então ele pensa... E aí, vamos pra visão do empresário, ele pensa... Por que eu vou aumentar meu custo operacional se eu sei que essas motos não quebram? Entendam. Eu não estou dizendo se está certo ou errado. Mas é a visão dele, empresário. Ele fala, eu não vou aumentar meu custo operacional. Se eu sei que essas motos não quebram, eu vou dar um ano de garantia. Não quebra. Então pra que eu vou dar dois, três, se eu sei que não dá pau? E eu vou só gerar uma situação... E eu vou gerar uma possibilidade de eu ter processos, de eu ter problemas, de eu ter custos. Então é a visão do empresário. Então ele dá um ano de garantia. Eu sou de acordo. Eu acho que poderia ser dois, três anos. Mas eu, tendo essa visão de mercado e sendo proprietário de uma moto há quatro anos, que eu tirei zero quilômetro Suzuki, eu entendo que ele... A estratégia da Suzuki J. Toledo é a estratégia que está funcionando até então. As motos não quebram. Vai ter uma moto ou outra que vai ter um problema? Gente, isso acontece com qualquer marca. Inclusive as japonesas. Mas se você conversar com o proprietário de carro japonês, Honda, um carro Suzuki, esses carros não quebram. É muito difícil. O controle de qualidade desses carros é muito bom. Claro que vai ter algum sorteado lá que vai ter um problema que vai ser apresentado nesse período. Assim como a moto Suzuki. nesse período de um ano vai apresentar esse problema. Então, não estou dizendo que o João está certo, que a J. Toledo está certa, mas eu entendo. Então, este ponto me fez mudar essa questão. Então, hoje, eu não deixaria de comprar uma Vestrom 1050, que hoje seria a minha opção, para comprar uma Tiger. Qual seria o ponto que me faria comprar uma Tiger 900 ou uma Tiger 1200? Taxa de juros. facilidade de pagamento. Então, se um dia vocês me virem rodando numa Tiger, é porque a Triumph me ofereceu uma taxa de juros mais atrativa, ela me ofereceu uma forma de pagamento mais confortável e mais atrativa para eu comprar suas motos. E a Suzuki não. Porque a minha primeira opção é Suzuki. Mas o que eu vejo é que a própria J. Toledo ela não tem boas parcerias com bancos para poder oferecer taxa zero. Agora, esse mês de dezembro, eles estão com a promoção de taxa zero para algumas motos, não é toda a linha. Vocês entendem? Então, eles acabam pisando na bola em algumas coisas. Eles poderiam conseguir uma parceria boa, agora é com o Banco Santander, e eles conseguiram taxa zero para alguns modelos, mas não o modelo que eu quero, por exemplo, que é a Vestrom 1050. Então, é complicado. Então, a Triumph ela está tendo taxa aí boa para toda a sua linha. Então, esse é o diferencial. É o que faz muitas pessoas saírem da Suzuki e irem para uma outra marca que tem um produto inferior do que a Suzuki. Então, hoje eu não deixaria de comprar, pelo menos um ano ou dois atrás, eu deixaria de comprar uma Vestrom porque só tem um ano de garantia. Inclusive, eu já citei aqui algumas vezes isso. Eu mudei de ideia graças a vocês. Vocês me fizeram raciocinar dessa forma e ter uma análise diferente. eu não deixaria de comprar uma Vestrom 1050 porque só tem um ano de garantia para comprar uma Tiger que eu sei que vai dar pau. Em algum momento desses três anos ela vai dar pau. Enquanto a Vestrom em três anos ela não vai dar pau. Não vai. Eu digo que eu tenho uma Vestrom de quatro anos tirada a zero e não deu pau. Eu digo que eu tenho